Música O Deus que faz no mar já está neste lugar Azeleira é impossível se você quer me lutar O depende da fé, o poderoso que ele é Pai, Jesus fica até o esforço, tudo mais é o que ele quer Depois sofrarei, é nada Se vier a tempestade, ele acalma Quando venha em mim, vai na sua frente pra te proteger Seja falo ou problema, ele é o seu amigo para devolver Quando ele decide fazer, não existe nada, não existe morte Não existe fé, o que você quer Ele tem poder pra todo mundo ser Seja que não entrei, o que ele vai fazer Seu corpo é grande, o que ele quer Não existe limite como você Eu creio, eu creio, eu creio Eu não gosto da nossa vida, o que você quer Não existe nada, o que você quer Não existe nada, o que você quer Que tal coisa Música Amém. Com amigos de coração O que é que é minha alma, e se vier, tem que estar, tem que ver a alma. Quando vem comigo, a noite hoje vai acontecer, seja qual for o meu bem, o meu Deus é o meu bem, o meu Deus é o meu bem, o meu Deus é o meu bem. deals warto,engeiro pra se, mas, será bom, o meu Deus é o meu bem, o meu Deus é o meu bem, lá do meu bem, o meu Deus é o meu bem, o meu Deus é o meu bem, o meu Deus é o meu bem. Tau goes back em toda hora, comme o meu bem, eu queroliar, não enfilie um pergumente no meu bem, o Pins personally use o meu bem, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.